Vinde a mim todos vós Que cansado estás Que choram sem conchão Nem esperança a ter O meu sangue derramei Para te salvar E para o céu Com todo amor te levarei Chegará o dia Que desejará ouvir A mesma voz e não ouvirá Porque a porta da graça Já se fechou Do lado e de fora ficará Vinde a mim todos vós Que cansado estás Que choram sem conchão Sem esperança a ter O meu sangue derramei Para te salvar E para o céu Com todo amor te levarei Ame a Cristo hoje E assim Ele o amará E para o céu comigo irás Meu amigo amanhã Jamais lhe pertencerá Aceito e salvação terás Vinde a mim todos vós Que cansado estás Que choram sem conchão Sem esperança a ter O meu sangue derramei Para te salvar E para o céu E para o céu Com todo amor te levarei